Alô Galatada, em homenagem ao dia das crianças, o Bom Demais preparou um programa super especial, veja só. Comigo, Carla Pérez, a minha turminha da algodão doce e os meus amigos, Patati e Patata. Vem também o primeiro ensaio fotográfico com Julia, a filha de Sheila Carvalho. No quadro, bem na fita, em tapa no visual modifica uma mulher por completo. Vem brincar com a gente, criantada, neste domingo, depois do mundo do Chiquinho, a festa continua. Vem brincar com a gente.